Nós estamos muito felizes em fazer parte, de alcançar essa nota. A gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido, não só dos profissionais, como também para os próprios usuários que frequentam as nossas unidades. Então é uma satisfação muito grande, porque está valendo a pena. Nós estamos realmente fazendo acontecer com o envolvimento da equipe, a motivação, aquela garra do dia a dia, um apoiando o outro, não só os gestores, os profissionais se capacitando, fazendo as buscas ativas, entendeu? O que eu achei muito bacana é o comprometimento, não só dos gestores, como as equipes de saúde, que estão agarradas, comprometidas, entendeu? Eu gostei bastante disso. A motivação que veio dessa gestão, veio motivar, capacitar os profissionais. A gente vai se profissionalizando, vai adquirindo mais qualidades, conhecimentos para a gente passar para os nossos usuários. Legenda Adriana Zanotto